Vamos dividir o lado, hein, caralho, caralho? Nossa, tô de sabendo agora, eu vou entender. Olha! 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 Não posso aprender o que você aprende. Eu aprendi o que eu aprendi. Hoje eu aprendi o que você aprende. O que você aprende, você aprende. Você aprende o que eu aprendi. Todos os que estão vivendo, eu aprendo todos. Obrigado. Vocês estão indo para o cinema? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL